Bom, agora vamos dar um giro aqui no jardim shop Como vocês podem ver, eu estou aqui dando passeio pelos corredores aqui do shop Como vocês podem ver, olha Aqui do meu lado tem várias lojas aqui, estou me visitando e tudo mais Cada coisa que você nem imagina com meus amigos Dando passeio aqui é como se fosse indo para a Europa É que nem você indo para a Europa, por exemplo Olha só, tem até elevador aqui, olha Eu vou até virar aqui, olha Aqui atrás, olha só Tem até elevador de escada-volante e tudo mais Mas eu confesso para vocês, eu tenho medo de subir em escada-volante Fazer o que, né? Mas continuando o giro aqui no shopping Esse prédio aqui é muito grande Como vocês podem ter uma ideia Eu sempre faço a menor dimensão que esse prédio tem Mas é catalogo que você encontra, meu amigo Você nem imagina Daqui a pouco eu vou fazer mais um vídeo para vocês E mais fotos para postar no Facebook daqui a pouco Então, já já! Tchau!